Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal que aumenta o seu conhecimento em futebol. Hoje eu trago pra vocês aqui a história do San Lorenzo, lá da Argentina, um dos principais times lá do país, tá? Inclusive, faz parte aí do grupo de cinco maiores times lá da Argentina. Então, assim, é um clube muito tradicional. Espero que vocês possam gostar aí de todas as informações que eu vou apresentar aqui pra vocês, beleza? Antes de rodar a vinheta e começar aí o vídeo sobre o San Lorenzo, eu lembro de você que não é inscrito no canal, que você faça aí a sua inscrição aí agora mesmo pra que a gente possa aumentar a nossa comunidade aqui cada vez mais, beleza? Então agora sim, roda a vinheta e vamos conhecer a história do San Lorenzo. Nome oficial, Clube Atlético San Lorenzo de Almagro, fundado em 1908. Alguns apelidos, El Ciclón, Cuervos, Los Matadores, Açulgrana. O mascote do time é o Cuervo, tá? Aqui eu coloquei em espanhol, Cuervo. A cidade-sede é Buenos Aires, capital da província de Buenos Aires, a principal cidade lá da Argentina. A ideia de criar o time partiu de um grupo de jovens que foram incentivados pelo padre Lorenzo Massa. Depois de ele ter visto um garoto quase ser atropelado enquanto jogava bola na rua, ele ofereceu o jardim da igreja para que a molecada do bairro de Almagro pudessem se divertir. Um tempo depois, precisamente no dia 1º de abril de 1908, esses garotos decidiram criar um clube. Na reunião que marcou a fundação, eles escolheram homenagear o padre Lorenzo. Algumas teorias indicam que a escolha por esse nome também faz referência ao santo São Lourenço, um importante religioso espanhol. E outra versão diz que esse nome tem relação com a Batalha de São Lourenço, ocorrida em 1813 na Argentina. Bom, o fato é que a definição pelo nome São Lourenço foi concretizada e, claro, eles acrescentaram também o nome do bairro que marcou o início da história deles. A primeira partida do clube só foi acontecer em 1914, mas não tem nenhum registro do adversário e nem do placar do jogo. Por terem vencido um torneio regional nesse mesmo ano, eles receberam a oportunidade de jogar a primeira divisão amadora do futebol argentino no ano seguinte. Estrearam com derrota por goleada, diga-se de passagem, frente ao Platense e isso causou uma baixada na empolgação da equipe durante as primeiras rodadas da competição. Mas na sétima, o São Lourenço venceu uma equipe chamada Floresta por 3x1 e recuperou a confiança para se manter na elite argentina daquele ano. Nos campeonatos seguintes, o São Lourenço foi melhorando a sua colocação na tabela de classificação final. Por exemplo, nas temporadas de 1920 e 1922, eles chegaram na terceira posição. O primeiro título argentino veio já na temporada 1923, onde eles venceram simplesmente 17 dos 20 jogos totais. Ou seja, em tão pouco tempo, o crescimento deles foi impressionante. El Ciclón. Assim é chamado o São Lourenço pelos seus torcedores. Esse apelido tem relação com uma história curiosa que aconteceu ainda nas primeiras décadas de vida da equipe. Em 1928, durante um jogo contra o Tajeres de Córdoba, o São Lourenço estava perdendo por 2x0 e enfrentava muitas dificuldades devido a um forte vento que soprava no estádio. Porém, no segundo tempo, com a mudança de lado, o vento passou a favorecer eles. E aí, o time não só conseguiu empatar, como virou o jogo para 4x2. Desde então, a equipe é carinhosamente chamada de Ciclón. Em português, pode ser traduzido como ciclone ou um vento forte. Podemos dizer que os anos dourados do time foram no período de 1968 até 74. Durante esse intervalo de tempo, eles ganharam 4 títulos nacionais argentinos e ficaram conhecidos por jogar de forma muito ofensiva, fazendo muitos gols. Tanto é que receberam um outro apelido, Los Matadores. Isso porque os jornalistas diziam que eles saíam para matar os rivais em campo. Infelizmente, eles não conseguiram aproveitar essa boa fase para ganhar um título de Copa Libertadores da América naquele período. Apesar de ficar marcado como o primeiro representante argentino a jogar a liberta lá em 1960, eles só foram conquistar o torneio mais importante do continente sul-americano em 2014. Naquela que pode ser considerada a edição de Libertadores mais surpreendente de todos os tempos, o San Lorenzo chegou a terminar a fase de grupos na segunda colocação, depois de ter vencido o Botafogo na última rodada. Nas oitavas de final, eles enfrentaram e eliminaram o Grêmio, 4 a 2 nos pênaltis. Nas quartas, mais um time brasileiro pela frente, dessa vez o Cruzeiro. 1 a 1 em Belo Horizonte e 1 a 0 para o San Lorenzo em Buenos Aires. Chegava então as semifinais e pela frente, para surpresa de muita gente, veio um adversário boliviano. No primeiro jogo em casa, uma sonora goleada por 5 a 0. E na Bolívia, com altitude, derrota por 1 a 0. E aí o clube chegou então, pela primeira vez na história, a uma final de Copa Libertadores. O adversário nacional, mas não é aquele nacional do Uruguai, três vezes campeão da Liberta não, viu? Foi o nacional do Paraguai. Para vocês verem que essa edição foi maluca, os finalistas da Libertadores de 2014, eram considerados times azarões no início, porque havia grandes times disputando o torneio, com elencos de mais qualidade. Daí, nos dois jogos da final, empate no Paraguai e vitória do San Lorenzo na Argentina. Um título inédito que deixou a fanática torcida do San Lorenzo enlouquecida e muito orgulhosa. No final do ano, claro, houve aí a disputa do Mundial de Clubes, que foi sediada lá no Marrocos. E antes de desembarcar por lá, eles visitaram um de seus torcedores ilustres, o Papa Francisco em Roma. Ele recebeu jogadores, tirou fotos, rezou pela conquista do Mundial. Porém, depois de passar pela semifinal, o adversário no jogo decisivo era simplesmente o maior time do mundo, o Real Madrid, que tinha em seu elenco jogadores como Casillas, Marcelo, Kroos, Benzema e Cristiano Ronaldo. O San Lorenzo até dificultou o jogo, mas não conseguiu evitar a derrota por 2x0. As cores que foram escolhidas para representar o clube desde o início foram o azul e o vermelho. E assim, não tem uma versão oficial para explicar o motivo pelo qual os fundadores decidiram escolher essas cores, tá? A teoria mais aceita diz que essas cores foram escolhidas em homenagem ao padre Lorenzo Massa, porque o azul e o vermelho seriam as cores do manto litúrgico usado pelo religioso. Já o emblema atual do time, vocês estão vendo aí, ó, é bem minimalista, digamos assim. Ele apresenta um formato em que as cores principais do clube aparecem verticalmente, lado a lado. Como eu disse, né, essas cores fazem referência aí, pelo menos a teoria mais aceita indica que tem relação com o padre Lorenzo Massa. E no centro, um círculo branco com as iniciais do nome oficial da equipe. Agora, falando aí de rivalidades, ó, o San Lorenzo tem como seu maior rival a equipe do Huracán. Muito por conta, pessoal, da proximidade em relação aos seus estádios, tá? Tem uma distância aí de cerca de 5km aí entre um estádio e outro. Então, por conta dessa proximidade, o confronto entre eles recebe o nome de Clássico del Bairro, ou seja, Clássico do Bairro, né? E tem aí um outro fato curioso entre os dois times que está relacionado ao apelido e ao nome pelo qual as equipes são conhecidas. Como eu expliquei anteriormente, né, enquanto que o San Lorenzo é chamado aí de Ciclone, ou seja, traduzido para o português significa Ciclone, Vento Forte, o nome do seu rival é Huracán, né, que significa literalmente Furacão. Então, assim, ou seja, o fator vento está presente aí na identidade dos dois times. Outro clube que se tornou rival do San Lorenzo aí ao longo da história é o Vélez Sásfio. Muito devido, pessoal, à questão de que as duas torcidas se odeiam, tá? Os jogos entre eles são bem tensos e sempre dá trabalho para a polícia, tem muita briga e às vezes até morte em dias de jogos aí envolvendo os dois times. O San Lorenzo também rivaliza, claro, né, com todos os outros times considerados grandes lá da Argentina. Esse grupo aí, pessoal, basicamente tem o San Lorenzo, né, o Racing de Avellaneda, o Independiente, o Boca Juniors e o River Plate. Então, para representar aí esses quatro times, eu coloquei aqui o River Plate, beleza? O estádio em que o San Lorenzo manda os seus jogos é chamado de Pedro Bidegain, ou popularmente, né, como Nuevo Gasômetro. Ele tem uma capacidade para cerca de 47 mil pessoas, foi inaugurado em 1993, através de um amistoso em que o San Lorenzo venceu a Universidade Católica do Chile por 2 a 1. E ele sofreu aí algumas reformas ao longo do tempo, né? A principal delas foi em 2007. Esse daqui, ó, são os principais títulos que o San Lorenzo venceu até o momento em que eu publiquei esse vídeo, tá? Junho de 2023. A nível nacional destaque aqui para o Campeonato Argentino da Série A, vencido aí 15 vezes. Aí tem também a Copa da Argentina, Supercopa e o Campeonato Argentino da Série B, vencido aí uma vez cada. E a nível internacional, claro, destaque maior aqui é para a Libertadores da América, né? O maior título do clube, vencido lá em 2014. Mas tem também a Copa Sul-Americana e a Copa Mercosul. Essa última já não existe mais, né? Porém, tá aí na galeria de títulos do San Lorenzo. Coloquei também aqui, ó, algumas grandes campanhas que o time realizou. Começando pela Copa Sul-Americana lá de 2003. Onde eles disputaram essa final contra o Olímpia do Paraguai. Foram derrotados. Eu coloquei aqui jogo único, mas na verdade foi jogo de ida e volta, tá? Daí lá em 2014 eles disputaram o Mundial. Infelizmente para eles perderam para o Real Madrid. Em 2015 eles voltaram a disputar a Copa Sul-Americana, já que eles haviam vencido a Libertadores do ano anterior. E o River venceu a Sul-Americana. Então o San Lorenzo enfrentou o River Plate na final. Jogo de ida e volta. E foram derrotados aí pelos Milionários. Lembrando que todos esses times aqui, pessoal, que eu citei, eu já fiz vídeo, tá? Eu vou deixar o link deles aí na descrição para você acompanhar a história deles depois. E esses daqui, ó, são alguns dos principais jogadores e técnicos que são considerados ídolos do San Lorenzo. Alguns nomes aqui bem conhecidos, né? Como o goleiro Chilavé, o Louco Abrego, que jogou no Botafogo. O brasileiro Silas, o Valdemar de Brito também brasileiro. Tem outro também aqui, ó, o Montilho, que passou pelo Cruzeiro. E o meu destaque vai para Hector Bambino. Ele que foi aí o principal goleador do time. Lá naquela época que eu falei para vocês lá em que o clube viveu os seus anos dourados, né? Lá em 1975. E ele, além de goleador, liderava aí então essa equipe que jogava por música dentro de campo. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Faça sua inscrição aí para a gente aumentar a nossa comunidade aí cada vez mais, tá? E lembra de compartilhar esse vídeo com os seus amigos que também gostam de futebol, beleza? Agora eu vou rodar aí algumas imagens da torcida do São Lourenço para você conhecer aí. Dizem que estamos locos do Caracajajajajajajajajajajaja. Eras T 하나ia filamentú Answer what we do叫 eles bayomachajajajajajajajajajaja. Oh, 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 oh Se você quiser sugerir aí outro time aqui do continente latino-americano pra eu gravar, tá? Pode colocar o nome dele aqui nos comentários, que eu vou colocar na minha lista e assim que possível eu vou pesquisar, vou apresentar aqui pra todo mundo que faz parte do canal aqui, beleza? Então coloca o nome do seu time aí nos comentários, isso se ele já não estiver feito, tá? Provavelmente o time que você inscrever aí eu já devo ter feito vídeo, então antes disso eu sugiro então que você dê uma olhadinha aqui no meu canal, procure aí se o seu time já não está com o vídeo feito, né? Se não estiver, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer assim que possível, beleza? Então é isso pessoal, sem mais delongas, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, compartilhe com seus amigos, deixa o like também pra fortalecer o canal, beleza? Vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho